Tem até a caixa dele, o manual dele, tem tudo Então, ele falou pra mim, se eu achar um microfone pesadão, funcionando, eu pego que é bom Esse é pesado, e é novo, isso não foi usado, não foi usado Agora eu comprei dois lá, paguei quase 100 pontos, paguei a 90 pontos Tem que ser bom sem fio, tá lá Aí eu levei um de volta e o outro tô usando, mas depois eu vou só comprar de volta e você também precisa ser de volta Não, eu vou ficar logo, parou Com a polícia Vai, Gato Vai pra cooperar? Ixi não dá. Não tem um buraco. E aí Bahia? E aí Bahia? Que morreu? Que morreu? Pula-fala, tá bom? Ahahaha! Se a minha sala fez o rolo com o outro? Deu, deu, tá pronto, tá pronto. Deu, quase um e outro. Deu, quase um e outro. Amém. . . . . Tá bom, vamos. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vou dar uma volta e vou dar uma volta. Conversa aí com o senhor. Tem até o Oscar aqui, ó. Pera aí, bai. Deixa eu ver o Oscar. Olha o Oscar. Aqui o Oscar tá com uma perna quebrada. Eu vou dar uma volta e já volta aí, bai. Aqui o Oscar. E aí, seu menino? Vou olhar na outra hoje. Hoje que não foi o cara, não. Cuidando. Só tá bom. Valeu. E aí, montou a banquinha? Não, é da mulher aqui. Tô dando uma olhada até dela. A minha tá ali com meu filho. Ah, então tá beleza. Só fiz ela. Meu irmão tava aí. Já foi. Tava aí, é? Tá, o Zacaria, né? Falou. Vem aí depois do Oscar. Vem aí. Vem aí. Vem. Quanto é essa parafusadeira? O carregador é 30 reais Aqui ele já está com a ponte, né? Não, o carregador, mas aí é a ponte A ponte já está aqui, né? Isso aqui não é ponte, não? Ah, a bateria está aqui É que falta o carregador para encaixar, né? Aí, 30 contas, ó, belezura Que belezura Esse mano é bom Esse trabalho de ferralheria, para mim, é de caro em gás Vamos ver, se eu não achar nada, eu não consigo